Quer começar ou crescer o seu próprio negócio de beleza aqui no Reino Unido, mas não sabe por onde começar? Você já é um profissional e precisa elevar o seu negócio, mas não sabe como fazer? Não se sinta perdida, eu posso te ajudar. Olá, o meu nome é Adina Cristina, eu sou esteticista, maquiadora e educadora. Eu tenho um salão de beleza aqui na Inglaterra, onde eu já trabalho há mais de 10 anos com clientes e estudantes também. Já ajudei a formar vários profissionais no ramo da estética, que hoje em dia tem o seu próprio negócio e eu posso te ajudar também. Obrigada por você ter chegado até aqui e isso mostra que você realmente tem interesse em montar algo para você e começar uma vida profissional extraordinária. Se inscreva no curso, onde você vai ter tudo o que você precisa, todos os passos, informações e o meu apoio para você montar o seu próprio negócio e ter um ano de sucesso. Então, se inscreva no curso e eu te espero lá.